O Cruzeiro ganhou, mas não levou, ficou no meio do caminho no Campeonato Mineiro. O Enderson Moreira deu uma entrevista importante ontem no final da partida, mas ele lembrou também um aspecto que está sendo desconhecido por alguma parte da torcida. É que a atual diretoria do Cruzeiro, a comissão técnica do Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro, as finanças do Cruzeiro estão recebendo uma herança maldita. São compromissos feitos e não cumpridos antes de chegar à comissão técnica. Agora, com paciência, é tentar a recuperação. Vamos saber do Samuel Venâncio hoje, na quinta-feira, depois da desclassificação do Cruzeiro, como está o dia seguinte do Cruzeiro e as notícias para o troféu em confidência. Fala, Samuel. Falo sim, Emanuel. Boa noite, boa noite para os amigos da turma do Bate-Bola. Depois desta vitória que você disse, o Cruzeiro voltou pela manhã, jogadores foram liberados e duas preocupações por ordem médica. Eu vi quando o Maurício deixou o jogo mancando, sentindo dores no tornozelo direito. Será reavaliado nesta sexta-feira. Claro que o foco do Cruzeiro é a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto no dia 8. E tem este torneio em confidência, quero até ver o que o Anderson vai fazer, se vai dar chance para quem atuou pouco ou não atuou ainda com ele neste duelo de sábado, até por causa do tempo curto de recuperação. O time voltou, jogadores liberados e amanhã tem um único treino. E o Marcelo Moreno também. Aí uma preocupação, talvez um pouco maior, reclamou de dores na região lombar e será reavaliado também pelos médicos do Cruzeiro. São esses dois problemas a princípio, pensando até em estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E você disse bem, Emanuel, o Anderson Moreira, ele foi muito claro. O Cruzeiro tem um único objetivo, o maior objetivo, é voltar para a elite do Campeonato Brasileiro. Então vai entrar com tudo na Série B, começando neste duelo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então não será surpresa se tiver um time bem diferente no sábado diante do patrocinense. Quinta-feira, dia de live do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Uma live que terminou há pouco e a live terminou com uma boa notícia. O Cruzeiro solucionando mais um problema na FIFA. Claro que vai pagar de forma parcelada, daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos trazer aqui o Sérgio Santos Rodrigues até para ouvir o nosso Léo Figueiredo. E o Sérgio, ele começa falando sobre a reunião no Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Segunda-feira, reunião importante para se votar a alienação da Campestre 2. Um dos imóveis do Cruzeiro que o clube tenta vender para quitar dívidas. E o Sérgio Santos Rodrigues, ele falou sobre isso. Da mesma forma que foram feitas as eleições no dia 21 de maio, e, na verdade, com mais precaução ainda, a gente vai realizar essa votação na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, a partir de 19 horas, aqui no Parque Esportivo do Barro Preto. Qual que é a ideia que a gente lembra? A ideia é o Conselho autorizar que a venda da Campestre 2 seja feita. O que é a Campestre 2? É uma área que a gente tem em frente à sede Campestre do Cruzeiro, lá na Panculha, que hoje não tem utilização. Ela é terceirizada para um estacionamento que não dá lucro, pelo contrário, dá prejuízo para o Cruzeiro. Os números mostram isso. Então, a gente quer vender esta sede, quer autorização do Conselho para vender esta sede, para que esse dinheiro, obviamente, seja aplicado para o pagamento das dívidas, grandes dívidas que nós temos da FIFA ainda. Então, ela vai acontecer aqui no Clube do Barro Preto, com distanciamento das cadeiras, com aparelho de aferição de temperatura. Vai ser feito no local aberto, nas quadras abertas. E agora conseguimos ainda mais uma novidade, que é a cabine de desinfecção. E vale lembrar que essa cabine a gente instalou hoje aqui na sede administrativa do Cruzeiro também. Então, todos os torcedores, conselheiros, toda a Nação Azul pode ter certeza que a nossa preocupação é total. Eu insisto nisso, porque muitas vezes as pessoas ainda falam em redes sociais. Eu postei a foto com as nossas cabulosas lideradas pela Bárbara lá no Mineirão. Então, vieram vários comentários, ah, coloca a máscara. Falei, gente, a gente anda de máscara, passa gel o dia inteiro. Só que para falar para vocês, para tirar uma foto, a gente tira só para isso. A preocupação aqui, ela é total. Então, hoje, essa cabine de desinfecção, ela está também na sede administrativa e ela vai ser colocada no Barro Preto. A máscara já é obrigatória. O local é aberto e vai haver o distanciamento entre cadeiras. Então, podem ter certeza absoluta que serão cumpridos todos os protocolos para que haja com total segurança a votação da segunda-feira. E lembro que também a gente havia falado sobre essa possibilidade, já foi acertado com o presidente do Conselho, Paulo Pedrosa, e a nossa equipe já está pronta para isso, a infraestrutura toda já foi colocada. A gente vai transmitir ao vivo essa reunião no canal do YouTube do Cruzeiro para dar total transparência nessa reunião. Eu, inclusive, vou fazer uma apresentação, um balanço de como está a situação financeira do clube para que a gente, repito, mantenha para onde o dinheiro dele está indo, para onde as doações estão indo, e com certeza com a aprovação da venda da sede, que eu tenho certeza que vai ser aprovada, que os conselheiros estão pensando no bem do Cruzeiro, para que todo mundo veja de forma bem clara como que isso vai ser aplicado. Muito bem, está aí então a reunião na próxima segunda-feira do Conselho Deliberativo e a transmissão no canal oficial do clube no YouTube. Um outro assunto importante, ontem até, como teve o jogo, falamos pouco sobre isso, o Departamento de Comunicação do Cruzeiro com o Rio, quem manda na comunicação, o Alisson Guimarães, ele que é o chefe da comunicação do Cruzeiro, e aí ele chamou os jornalistas para uma conversa com dois membros do Departamento Jurídico do Cruzeiro, o Flávio Bozon, superintendente jurídico, e o João Paulo Almeida Mello, que é advogado tributarista. Por que o torcedor do Cruzeiro fica preocupado com uma dívida, com o fisco, com a União, de 330 milhões de reais? E como o Cruzeiro teve a liminar revogada no Profute, então o torcedor vai ver aí no dia a dia, chegando a execução por parte da União. Só que os advogados do Cruzeiro disseram o seguinte, que são execuções que o clube, dentro da lei, ele pode recorrer, e são execuções que não vão inviabilizar o que vem acontecendo no Cruzeiro, como por exemplo, quitar compromissos importantes, as dívidas na FIFA, as dívidas em ações na FIFA, os salários dos jogadores, então o Cruzeiro vai controlando. Claro que o ideal é retornar de forma definitiva para o Profute, ou conseguir um outro jeito de parcelamento desses débitos com a União. E o Sérgio Santos Rodrigues, ele também comentou esta conversa dos membros do departamento jurídico para tentar tranquilizar o torcedor celeste. Vamos ouvir. Olha, a entrevista foi muito bacana. E é bom falar, eu gosto de ser chato com essa palavra, transparência. Então o que nós fizemos? Estava havendo muita dúvida sobre essa situação fiscal do Cruzeiro, eu falei um pouco sobre isso na live da semana passada, então nada melhor que chamar os especialistas. Então veio o doutor João Paulo Almeida Melo, que é o nosso advogado tributarista, professor, respeitado, mestre, doutor na área, juntamente com o nosso superintendente jurídico, Flávio Bozon Camboche, e ambos fizeram uma coletiva virtual com os repórteres. Ela já está, inclusive, disponível no canal oficial do YouTube. Pode ter um pouco de tecnicismo, mas quem tiver curiosidade, assiste. O João Paulo é professor, ele está acostumado, ele tem didática para isso. Eu, particularmente, assisti e achei que estava bem fácil a compreensão. É para deixar claro para o torcedor do Cruzeiro que houve uma decisão, sim, de exclusão do Profute, mas que ela não traz problema nenhum para o Cruzeiro por hora. Por quê? Porque ela é passível de recurso. A gente tem um julgamento, tem uma ideia administrativa que vai ser feita na PFute sobre a questão que dando-se provimento a esse recurso, ou seja, acatando-se com o que o Cruzeiro está apresentando. Essa ação judicial, ela acaba porque ela perde o objeto. Enfim, eu gostei muito do que o João Paulo falou de forma clara e objetiva. Na área fiscal, na área tributária, nós temos plano A, B, C e D para tudo. Então, o torcedor não precise ficar receoso das notícias que dizem que tem que pagar semana que vem, porque a justiça é assim, às vezes é uma decisão, mas ela cabe em recurso, ela cabe em negociação que nós pretendemos fazer depois. Inclusive, foi uma pergunta que o Samuel Venance fez ontem nessa entrevista, que eu já havia falado da disponibilidade que a gente quer ter. O João Paulo explicou a ele que já fez contato na Procuradoria da Fazenda, na Receita Federal. É só pela pandemia que a gente não foi, mas que nós vamos procurar eles, assim como estamos procurando os nossos credores, para poder parcelar os nossos débitos. Muito bem. E o assunto principal da live ficou para o final. O presidente, ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, confirmando um acordo importante para solucionar uma ação na FIFA do Independente Del Valle. O Cruzeiro tinha que pagar até o dia 20 de agosto, 3 milhões e meio de reais. Uma parte só, essa ação, ela foi dividida em partes. E uma parte era para o dia 20 de agosto. Se não pagasse, ficaria impossibilitado o clube de registrar atletas. E o Cruzeiro fez um acordo com o Del Valle quanto à dívida do Caicedo. Vamos ouvir. Acabou de chegar, e a gente só pode fazer a hora que chegar assinado. É uma negociação que já estava se arrastando aí há uma semana. Mas acabamos de assinar um acordo com o Independente Del Valle, que a gente tinha uma dívida de 650 mil dólares, consolidada agora para o dia 20 de agosto. O que a gente fez? Quero agradecer, inclusive, ao presidente do Independente Del Valle, o Santiago. Eu falei com ele diretamente ao longo dessa última semana. Hoje eu mandei uma minuta assinada, estava esperando a dele. Acabou de chegar no meu WhatsApp. A gente pegou essa dívida já consolidada, que a gente já tinha anunciado para o dia 20 de agosto. Somou a uma outra dívida que vai se consolidar ainda esse ano, que dava um valor bem maior. E conseguimos parcelar todo esse valor em 18 vezes. De forma, portanto, que esse pagamento se adeque à realidade do Cruzeiro. Isso, para nós, é de extrema importância. Eu acho que isso mostra a credibilidade que tem um novo Cruzeiro, porque seria impensável isso. Por que uma pessoa que pode executar alguém no mês que vem, em 20 dias, aceita parcelar isso de 18 vezes? Aceita porque sabe que, desde o momento que a gente entrou aqui, a gente entrou para trabalhar com seriedade, para retomar o Cruzeiro para os eixos, para poder pagar as dívidas do Cruzeiro, porque a gente falou, entramos aqui, a responsabilidade é nossa. Tem sido muito difícil, mas com a ajuda de vocês, com a ajuda que os conselheiros vão dar na segunda-feira, isso é possível. Portanto, a partir dessa assinatura que agora, que a gente está protocolizando hoje ainda na FIFA, estou muito feliz mesmo, porque, de fato, eu acabei de receber, é uma coincidência, duas vezes durante a live, chegou a notícia. Então, nossa pendência com o Independiente Del Valle, está amplamente quitada perante a FIFA. É óbvio, quando vocês falam, Sérgio, mas está parcelado. Eu sei, mas nós parcelamos exatamente para pagar. Só que dentro de quantias que cabem dentro do orçamento do Cruzeiro, foi feito esse parcelamento, portanto, de 18 vezes. E, sem dúvida nenhuma, isso se dá à credibilidade que a gente tem. Não posso deixar de mandar aqui o meu abraço e até uma boa sorte hoje para o meu querido amigo Thiago Escuro, que está lá no Red Bull Bragantino. Foi ele que me apresentou, o Santiago do Independiente Del Valle, que intermediou essa relação e explicou quem que a gente era. Eu trabalhei com o Thiago aqui e o Thiago falou da seriedade, do nome, da história que a gente tem. E acho que isso que deu esse conforto para o pessoal do Independiente Del Valle aceitar esse acordo. Então, eliminamos, portanto, mais um problema que teria para o dia 20 de agosto e seguimos firmes para poder resolver os outros do Spartak, do Awada e do Zória, ainda que estão por vir. Mas com a certeza de que o Conselho, vendo esse trabalho nosso, vai aprovar essa venda na segunda-feira, a gente vai utilizar esses recursos para poder quitar tudo também. Então, muito obrigado ao Independiente Del Valle por ter concordado com isso, acreditado no novo Cruzeiro. Torcedor, pode ter certeza que o seu dinheiro está indo para o lugar certo. Pode continuar ajudando o Cruzeiro, que vai valer a pena. Muito bem. Está aí o Sérgio Santos Rodrigues. Então, acordo com o Del Valle, somando as ações que estavam na FIFA, na casa de 2 milhões de dólares, 10 milhões e meio de reais, com acordo em 18 vezes, a ação na FIFA, ela será retirada pelos equatorianos e aí o Cruzeiro vai precisar, obviamente, honrar as parcelas para evitar um novo problema. Mas é menos uma ação na entidade máxima do futebol. Semana que vem, tem que pagar o Spartak. O Cruzeiro tem uma dívida por causa do Pedro Rocha, que veio emprestado pelo Spartak, e na semana que vem tem que quitar isso. Boa notícia, hein, Léo Figueiredo? Boa noite. Boa noite, Samuel. É uma boa notícia, depois de um dia ruim, né, de mais uma noite ruim que o Cruzeiro viveu ontem com a eliminação do Campeonato Mineiro, é importante colocar as contas em dia. Logicamente, assim como você já citou, o Sérgio já citou, o Emanuel acho que compactua da mesma opinião que eu, que sim, o foco do Cruzeiro é voltar para a Série B, mas acho que a eliminação de ontem mostrou uma torcida que está apoiando muito o time, porque fica, sim, uma mancha, essa eliminação precoce de Campeonato Mineiro, isso não é comum para o Cruzeiro, só havia acontecido uma vez, mas aumentou o ódio com a gestão anterior, porque é uma eliminação muito mais na conta do Adilson Batista, da gestão do ano passado, do início de Mineiro terrível do Cruzeiro, do que do trabalho do Enderson, e uma certa caída na real de que o Cruzeiro ainda precisa melhorar. Enfrentou um bom adversário, a Caldense tem um bom time, Cruzeiro conseguiu vencer apenas por 1x0, até porque o jogo tinha uma característica diferente, e a Caldense estava gostando de perder por 1x0, mas que o Cruzeiro precisa, sim, se reforçar para a Série B, e que isso seja detectado. Mas o apoio da torcida, Samuel, e isso me surpreendeu hoje, porque o Cruzeiro não ir à semifinal do Mineiro é uma coisa absurda, mas absurdo tem sido o apoio que tem sido dado ao time para buscar essa vaga na Série A, e absurdo também o ódio que só aumenta com a gestão anterior, Samuca. Muito bem, 6h31, para fechar, Emanuel, nesta live o Sérgio Santos Rodrigues disse que o torcedor pode ter certeza que o Cruzeiro ainda vai reforçar um pouco mais a equipe, e o foco é buscar jogador de velocidade, o clube tentando Arthur Caíque, que estava por último no Bahia, Emanuel.